...didato misterioso. Oi. Oi, sou o Raul. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você tá? Tô bem, o senhor? Tamo indo. Você de onde é? Sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Volta Redonda. O Rick Valle é de Volta Redonda. Um dos maiores cantores do Brasil. Rick Valle. Verdade. Você canta que música? Vem com Josuello Tarim Jericó. Você tem quantos anos, hein? Quinze. Quinze. Música maestra. Jericó. Oba-ba-ba-ba-ba-bom. Jericó. 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 Vem com Josuello Tarim Jericó. 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 Vem com Josuello Tarim Jericó. E as muralhas ruirão. Jericó. Suba os montes devagar. Que o Senhor vai derrear. Jericó. Cerquei os muros para mim. Pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josuello Tarim Jericó. 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas te irão As trombetas soarão Abalando o céu e chão Cerquem os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Eu te sigo, a muralha caiu Quando o povo bradou, Josué é muito imponente Seu Deus o exultou, caiu pra levantar O seu povo fez subir para qual direção Cada um devia ir, fato verídico, notório, apreensivo No caminhar de Deus, sempre ofensivo Não tava lá, não, não, mas se ligue então Sete voltas foram dadas, inimigo envergonhado sim Passou um grito, muito bonito A muralha caiu J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J E as fontes devagar Que o Senhor vai derrear Certei os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Pois Jericó chegou Ao fim Oi, minha mãe! Marcos Vinícius! Oi! Caramba, meu! Que surpresa boa! Te ouvi! Muito obrigado! Pensa, Deus! E a tranquilidade, né? Você vai na linha do Wellington assim Chega quietinho, de boa Que vozeirão! Quanta técnica, quanta afinação E ainda cantando para Deus Com 15 anos Cara, não sei nem o que falar Fiquei emocionada com a sua apresentação Com a sua desenvoltura Com seus melismas que são maravilhosos E não são exagerados Não ficou aquela coisa Não sei o que o Caio vai dizer Mas, assim, as vezes as pessoas chegam aqui Cantando música cristã, gospel E aí fazem uns melismas que tiram a emoção Você não A cada coisa que você fez A cada detalhe que você fez aí Você emocionou mais Boa escolha, boa música Você já num estilo Já com uma presença Com uma personalidade Um artista pronto Deus te abençoe Muito obrigado Caio Mesquita Marcos Veja só Como é importante Ter fé Porque eu tive muita fé Eu orei noites e noites Pedindo para que viesse um candidato Aqui nesse programa Gospel Que não fosse aquela gritaria desenfreada Aquela choradeira sem fim Aquele mais do mesmo Que todo mundo faz E todo mundo que vem aqui faz Demorou Demorou muito Foi a temporada passada inteira Essa Mas aí chegou você Quando eu olhei o nome da música aqui Eu falei Estranho Aí eu olhei de quem era Falei Ousado Nas primeiras notas que você começou a cantar Já ficou muito claro a sua capacidade musical A sua capacidade técnica O seu conhecimento musical Não sei se você toca algum instrumento Mas você fez escalas ali Que acompanhavam os acordes Cantor muito afinado A Tânia comentou sobre os melismas Em nenhum momento houve excesso Na minha opinião Também concordo plenamente com ela Tudo no lugar No jeito certo Excelente escolha Vibe boa Muito bom Parabéns E aposte sempre nesse caminho diferente Que é o que realmente funciona Boa sorte Boa sorte Oi Marcos Prazer Seja bem vindo ao Xero Que cara boa você tem Que sorrisinho lindo Esse olhinho pequenininho Obrigada Tem uma cara muito boa Sua alma muito gostosa Muito gostoso te ver Amei a apresentação Confesso que não gosto muito dessa música Mas você cantou tão bem Que eu comecei a gostar no final Muito obrigada Eu olhei pro Caio A gente olhou e falou o nome da música E falei Será? Caramba, que bela surpresa você aqui Você é evangélico? Sim Canta em igreja evangélica já? Sim Não, às vezes você pode cantar Não pode ser gostou da música Seria ótimo também Você só canta música evangélica Ou você canta outros estilos também? Só evangélica Só evangélica Eu gostaria de ouvir também Essas gritarias que o Caio fala Que ele não gosta Mas às vezes eu gosto Então, tomara que você fique e traga isso pra nós Marcos Vinicius é o nome dele Parabéns Bela apresentação Muito obrigado Pode ficar aqui Não precisa sair daqui Porque eu vou chamar todo mundo Enquanto eu vou fazer uma merchan Vamos ver quem fica, quem vai Quem fica, quem volta Quem não vai, quem vai embora Já volto já Agora vocês vão ver vocês cantando lá no telão Alô telão Vamos lá Chora, Pedro Me mata de uma vez Pra não dar tempo Chora, Pedro Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Nós iremos Você vai ser o melhor Perder than all the rest Perder than anyone And anyone I've never met Te amei demais Você nem viu e eu Chorei, chorei Te amei demais Você sorriu e eu Chorei As trombetas Soaram Abalando o céu e o chão Cerquei os muros Para mim Pois Jericó Chegou o fim Bem, agora nós vamos ver Quem é que fica, quem é que vai embora O Eliton Gref, Gref, Letícia Rodrigues, Anitta Camilo, Catarina Vassa, Lasques e Renan Tunis e Marcos Venisse O Renan Tunis e o Maicon Venisse estão chegando hoje Foram os cantores Ali atrás Os cantores misteriosos Bem, vamos para a nota agora Quero ver as notas Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove é uma nota boa, nego Faltou um para ser nota máxima Esses jurados aí são chatos, paca Letícia, vamos ver a Letícia Vinte e sete Vinte e sete e meio, Letícia Anitta Camilo Vinte e sete e meio, Letícia Anitta, Anitta Não está boa essa nota não, viu Anitta Catarina Vassa, Lasques Nota máxima Obrigada Obrigada Por enquanto Anitta Camilo está indo, hein Anitta está indo embora, Anitta Vamos ver os dois de hoje aí Renan Tunis Vinte e quatro Vinte e quatro Por enquanto Anitta está ficando Renan já foi Marcos Vinícius Marcos Vinícius Tchau Tchau Obrigado Vai com Deus Anitta Sinto muito Tchau, Linda Vai com Deus Bom Agora vamos começar por aqui Wellington Você teve vinte e nove pontos Você ganhou Três Três mil Hoje vai para quatro Você leva os quatro ou volta? Volto Volta Tchau então Vai embora Quase que você dança, hein Você ganhou quatro hoje e vai para cinco, é isso ou não? Isso Você leva ou volta? Eu volto Tchau Tchau Obrigada, gente Bom, vocês dois parabéns, hein Trinta pontos Trinta pontos Você foi uma surpresa, tá louco? Muito obrigada Verdade, hein Gozerão O cara canta muito Sete mil Leva Hoje ganhou oito, né? Leva ou volta? Volta 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 Volta, tchau E aí